Oh, fire of you, let me get a new lot of you Cause baby, all I need, baby, all I need Oh, fire of you, let me get a new lot of you Cause baby, all I need, baby, all I need Eu sei que cê quer, fica comigo então vamo Então vamo Fica comigo e faz vale cada segundo Cada segundo Cada minuto Fica do meu lado pra fazer vale a pena Nó deitais vão tá arrumando problema Formação 11 a 0 que fiz um esquema Vive um romance e parece cinema A gente já sabe que isso tudo é de verdade Olho nos seus olhos e vejo que você sabe Eu olho nos seus olhos e vejo que cê não quer deixar eu ir Fica tranquila que eu volto, pode deixar que eu decolo Nesse eu coloco a porta, me dá sua mão quando eu solto Me deixe bem claro que eu te gosto Seu sorriso é mais lindo que o brilho da lua Eu sou todo errado, eu perdi nas suas curas Eu só vacilo, você não me julga Meus problemas são grandes, mas não é maior do que essa sua bunda Você toda errada Não me responde, cê é desde semana passada Sei que é normal esconder umas paradas Sei que cê é doce por trás dessa marra Quer ficar comigo, mesmo assim disfarça Sonho contigo toda madrugada Essa distância isso sim me maltrata Essa distância não dá, só me mata Eu já sei que cê quer ficar Então vamo, então vamo Eu já sei que cê quer ficar Então vamo, então vamo Fica do meu lado pra valer cada segundo Esse seu sorrisinho de canto Tá me pegando tanto Sua DM tá cheia de manos Isso que tá me matando Eu sei que você tá ignorando Mas às vezes eu me pego pensando Imagina se a minha DM tivesse com as minas Cê tava brigando Mas eu já sei que você não me troca Eu sei que você se importa Mas se você me trocasse Ia ser outra história E se as paredes falasse Cê choraria na hora Eu já sei que você quer ficar Então vamo, então vamo Fica do meu lado Pra valer cada segundo Cada segundo Pra valer cada minuto Cada minuto Cada minuto Cada minuto Cada minuto Ame demais, tá ligado? O mundo precisa de mais amor É... É isso aí Deus abençoe É... 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 É...